Nos destaques internacionais, a Hungria fechou nesta terça-feira uma estação de trem em Budapeste depois que imigrantes tentavam o embarque em massa para a Alemanha. Segundo o governo, quase 2 mil refugiados entraram no país nas últimas 24 horas. A estação ferroviária de Keleti em Budapeste foi reaberta após permanecer fechada pouco mais de uma hora na manhã desta terça-feira. No entanto, o acesso para refugiados não é permitido. Por conta do tempo paralisado, a linha ferroviária húngara sofreu grandes atrasos. A situação foi normalizada no início da noite na Hungria. Segundo a agência de notícias local, MTI, os refugiados permanecem em frente ao edifício, pedindo permissão para embarcar até a Alemanha. O fechamento da estação se deu depois que centenas de refugiados tentaram subir nos trens rumo à Áustria e Alemanha. Ontem, centenas de pessoas conseguiram partir em direção a seus destinos, depois que a polícia húngara abandonou a vigilância de Keleti. Muitos refugiados estão há dias acampados na estação. A Hungria, que pertence ao espaço Schengen, de livre circulação na União Europeia, garante que neste ano, mais de 150 mil imigrantes chegaram a seu território. Hoje, as autoridades informaram que cerca de 1.800 refugiados desembarcaram no país nas últimas 24 horas. Na Áustria, vizinha da Hungria, foram contabilizados mais de 3.600. O número de entradas na Hungria ontem foi inferior à média da semana anterior, quando se registraram entre até 3 mil refugiados por dia. O governo húngaro terminou no fim de semana passando a construção de uma cerca de arame farpado de 1,5 metro de altura e de 175 quilômetros de extensão em sua fronteira com a Sérvia. As obras do muro de 4 metros de altura continuam e devem ser concluídas em novembro. Aliás, não perca, excepcionalmente nesta quarta-feira, estarei com o nosso cientista político, Renio Osico Kie, falando justamente do que está acontecendo especificamente na Hungria em relação aos imigrantes, o que realmente eles estão sofrendo e que nós estamos acompanhando. Bom, a polícia da Espanha encontrou um imigrante escondido no motor de um carro e outro atrás do banco traseiro do mesmo veículo durante uma inspeção em El Tarahal, em Celta, na fronteira do enclave espanhol com o Marrocos. Segundo a polícia, os dois homens estavam escondidos em uma Mercedes 300. O carro foi parado e inspecionado depois que a polícia percebeu que a placa não correspondia ao veículo. Os dois imigrantes eram de Conacre, na Guiné, e mostravam sinais de fadiga e falta de oxigênio. Os dois homens que estavam no banco da frente do carro foram identificados como moradores do Marrocos e detidos pela polícia. Uma grande quantidade de pessoas tenta entrar na Europa buscando refúgio de conflitos e da pobreza no Oriente Médio, África e Ásia. O fluxo colocou a União Europeia em crise recentemente, criando tensões sociais e testando os recursos e a solidariedade entre os 28 países membros do bloco. A chegada maciça é uma crise para a União Europeia que eliminou controles de fronteira entre 26 países da chamada área de Schengen.